Olá, tudo bem contigo? Estaremos aí resolvendo mais uma questão de concurso, né? Caiu na banca Fundatec, tá bom? Questão de concurso aí. Analise o número abaixo. O algarismo destacado pertence, né? Gente, primeira ordem, segunda ordem e assim por diante, ó. Esse 9 aqui, ele é de primeira ordem, tá? O zero, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, tá? Portanto, ficou aqui a letra D, quarta ordem. Vai deixando aquele like todo especial, tá bom? A nossa ideia é estar resolvendo aí, tá? Um total aí de três questões por dia, né? Nós já estamos com quatro vídeos gravados, até pra terça de manhã. E a ideia agora é a gente soltar esses aqui terça à tarde, tá bom? Vai dizendo aí no comentário a cidade que você está assistindo. É o canal Matemática Boa te ajudando aí a passar nos concursos públicos. Um operário da prefeitura executou 125 tarefas da lista da equipe. Sabendo que na lista haviam 678 tarefas, quantas tarefas ainda restam a ser cumpridas? Basta você fazer uma subtração, né? 678 menos 125, né? Vai dar aí um total de quanto, pessoal? Vai ficar aí um total, né? 678, tá bom? Nós vamos subtrair aí de 125, vai dar 553, tá bom? Duas questões aí muito fáceis, né? Aí de Matemática Básica, tá? Mas caiu no concurso da Fundatec. Ensino aí, tá bom? Ensino fundamental, pessoal. Ensino fundamental, tá bom? É de ensino fundamental essa questão. Então, fica aí a dica, né? Pra você que está estudando pra concurso público, né? Nós vamos deixar o nosso site aí, onde você pode acessar mais questões de graça, tá bom? Também fala lá a respeito do nosso curso, né? De Matemática Boa, tá bom? De Matemática Básica. Gente, fica com Deus, tá bom? Saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele ama você, Deus ama você, tá bom? E tem um lindo projeto aí pra estar realizando, né? Na sua família, na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.